Esmaírezinho Chegado? Não, mas não tem ninguém não, hein Aí o poção de Daniel não poderia ir mais Dali, ó, onde o Júlio O nome é Daniel? É, só mesmo Estão pegando a minha mãe, aí trocando os nomes de todo mundo Sai e fora Júlia Estou dormindo Não é Júlia Júlia É Ana, primeiro Só meia, isso ali, ó Sobrevivente Marcos Melhor, melhor do mundo Minha tia Costando sair da água aqui Tomando cuidadinho Tem que lembrar não, né Manda a galerinha na água aqui, pá Tchau, opção Tão não pode jogar a água, hein Tô filmando Júnior Marcos Tão as suas boias Eliel, Erika Cadê? Vai virar uns mortais aí, não? Vai, vai Já tá Vai, vai filmar Tô filmando Não, eu tô filmando Tô filmando, hein Tô filmando aqui, ó Ai, ai, ai Tá gravando o senhor, então, agora Tô filmando Ai, ai, que bagace essa aqui Filma a Amanda ali, quietinho Cansou de nadar, não tá nadando mais Aí, vira um mortal aqui, ó Não vai, não vai Não, mas você cai em pé, ó Você vira aqui, cai em pé ali Aquele trem que não falou que é Que era catar, né? Não, olha aí O que é isso? Tá, depois eu tava pescando aqui Olha, esse fez a fogueirinha lá, ó A imensidão Aí, tá bom, vamos brincar de guerrinha Esse aqui tá bamba Ah, tem muita pedra Ah, tem muita pedra Ah, tem muita pedra Não, você Cuidado com a prancha aqui, ó Olha a prancha Olha a prancha, olha a prancha Ela boia? Ela boia? Solta ela Ela boia E ela corta assim Então, ó, vem correndo E pula dentro dela, assim, ó Não, não Você bota ela assim E vem correndo E pisa em cima dela Aí, só a fogueira é Não, eu vou voltar nessa boia Mas você bota ela pra frente Você bota ela assim Vai não, olha aí Vai entrar não, Tito? Vai, vai, vai Cadê o mortal? Vira aí Twist e carpado, hein? Duplo twist e carpado Vai melhor Aqui tá melhor Aqui tá melhor Tem emprego aqui não, Léo Nossa, aqui é onde eu dou Passou o prancha Aqui Tem que bater Não, vem demais Hã? O que você tá batendo em queixo, Léo? Vai, quem vai, quem vai? Quem vai virar comigo? Eu! Não, seja o brinquete Vai lá Vai lá Vai aí, vai pra trás Pula nem de lado Pula nem de lado Que veio, oi É assim que tem que ser Nossa, patinete Aí, é que tá raro Vamos aí Um, dois, três Você é bolinho, você é bolinho de mal Você é bolinho Tá raro, meu Eu acho mais fácil assim, ó Eu acho mais fácil assim, ó Não, é do chão Ei, ó Tipo assim, ó Você segura ele assim E joga ele pra lá, ó Ah, pra cá? É, tipo aqui, ó Cada um tipo assim, ó Você segura um pé e uma mão Segura um pé e uma mão Aí você joga pra cá, ó É, oi Mas aí, tem a rampa? Vai pra cá mesmo? Vai pra lá, tá melhor Não, vai pra lá Tá, agora ele bate mais frio É, isso aqui Aqui tá quente Aí, aqui nem pedra tem, ó Aqui tem pedra, cuidado Tá uma pedra aqui, ó Vai, cara Tá, já fica aí Não, não, filho Vão que minhas costas tá queimando aqui Minhas costas tá queimando Tá queimando? Queimando? Tá Um, dois, três Ai, 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 ai Vai, morreu, teu larga Deu pra pegar? Pegou, pegou Agora dá pra cair em pé Melhor que as pedras lá também Beleza Tá de boa, esquenta Esquenta não Que, ó Jogar quando minhas costas Debra-me Ai, ai, ai Ai, ai, ai Já tá fechindo pra nós Você tem que fazer outra coisa agora Pula perto aqui não, cara E pra frente como assim? Deu pra frente Ai, ele cai assim, né? Fazer assim Tá bom Já tá frio, já É? Só por causa da... Ficou frio, já Composta esses dois, três Ah, então vai Sim Vai de frente? De frente? Vai virar Vai, não sei Dois, três Vai, ai, ai Tem empurso não, né? Tem empurso nenhum Não, mas não vai de novo Ó, de costas, né? Ô, mas lá dá virar Morta, aí eu viro lá O quê? Não, olha, ó Você vira daquela pedra E cai em pé Entendeu? Mas lá tá raso, velho Não, mas você vai cair em pé, cara É, ele cai em pé, é certeza Eu não sei Cai em pé, não Você vai virar mais duas? Hã? Bora, bora Agora quer sentar virar dois Vamos virar dois? Direzão, dá um relô aí Dá, vem aqui L doce Zona nando 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 Cá tá ocupado Zona nando Zona nando Zona nando Zona nando Zona, três Zona nando Zona nando Zona nando Ei, isso cozinha tope, hein? Da Isso cozinha Que eles Que eu fiz Ice Aí Utilmente Mais Sabe Mexica Ah, tem medo! Vocês dois é mais forte? Aí você... Já subiu até dois agora, você dizendo. Já subiu? Já virei dois. Sabe o que seria bom se ele jogasse pra cima e ele virasse? Fica perto? Não, não, não. Aqui? Então vai, filma aí. É, filma! Achou? É só virar um negocinho aí, senhor. Negócio, senhor. Só passar pro lado. Faz zoom também, se quiser, com zoom. Embaque. Colocar zoom estraga a filmagem. Tá filmando aí? Chegando mais perto. Cuida pra mim, cuida pra mim! Cuida pra mim, cuida pra mim! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pô, para de bater queixo aí, gente. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu gosto da cafézinho aí! A água não tá nem fria que nem no Titanic, vocês estão com frio, ué! E aí? E aí? E aí? Titanic tava mais frio, cara! Ai, ai! Você precisa nem fazer mais nada! E aí? E aí? E aí? E aí? Isso é um peixe? Não! Não é um peixe! É uma bunda! É um peixe! É um golfinho! É uma parede! Não! É um drag! É usar a bunda de fora! E aí? E aí! E aí? É um peixe! Mas... Vamos lá! O que é de novo? E aí? E aí? Ah! Vai bater pé aqui não, né? Mais um pouquinho aqui, né? Pera aí, tem que ajudar com a mão. O que você vai fazer? Não dá pra ver nada. Você pausou aí, tia? Olha pra mim que eu vou de frente agora. Olha os dois empurrados. Os dois empurrados. Só daí, Isaac. O que faz? O que faz? É muito grande, Isaac. Um, dois. Um, dois. O que faz? Ele tá aqui. O que faz? Ele tá aqui de novo. O que faz? É. Corta aí, senão. Edita essa porte aí, tá, tia? Não bate o pé aqui. Ai, desculpa. Como é meu celular aqui, ô? Eu vou ver só de meu telefone, porque você não fazia nada. Como é que faz? Não tem nada. O que faz? O que faz? O que faz? Um. Hum? Um. 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 Vai de novo aí, vai de novo aí. O que é isso aí? Só mais essa. A última na ponta. O que é que é possível? O que é que é possível? É possível? É possível. É possível. É possível.